Sejam bem-vindos ao primeiro Caputino's Time, um canal derivado do site Bookstime Brasil. Aqui nós pretendemos trazer pra vocês muitas coisas relacionadas sobre cinema, games, literatura e todas essas coisas boas que a cultura pop pode oferecer. Olá, meu nome é Mike e eu vou estar aqui com vocês falando sobre cinema, principalmente de um dos maiores épocos que essa indústria maravilhosa já pôde nos oferecer. Sim, vamos falar de... Ben-U. Solta a vinheta. Solta a vinheta. O filme dirigido por William Wyler é a terceira adaptação cinematográfica do romance Ben-U, um conto de Cristo que foi lançado em 1880, escrito por Lil Wallace. Uma curiosidade aqui é que o Wallace era ateu quando ele começou a escrever o livro pra poder comprovar que Cristo não era filho de Deus. E ao longo desse processo de escrita ele acabou sendo convertido. E o livro foi um sucesso enorme na época, ficando atrás somente da própria Bíblia. O livro conta a história de Judah Ben-U, um rico judeu da Judé que depois de um acidente é traído pelo seu amigo de infância romano, Messala. Por Messala ser o novo tribuno da região, ele acaba enviando Ben-U para as galés por anos, até que ele possa voltar e cumprir com sua promessa de vingança. Temos que frisar aqui que essa narrativa é fictícia, não tem nada a ver com a história, com qualquer coisa que tenha acontecido com ela. Eu digo isso porque essa história ocorre paralelamente à vida de Cristo, já que Ben-U e Cristo tinham quase a mesma idade. Pois a vida de Ben-U tangencia com a vida de Cristo, tanto nos filmes quanto no livro. Sendo que ele não é tão importante assim na história. É claro que sua presença é grandiosa e marcante, mas a narrativa e o contexto de Ben-U, ela vale para ele. Cristo só representa um personagem secundário aqui. O filme foi escrito por Carl Thunberg e na época William Wyler não gostou nada do roteiro dele. Ele não gostou e acabou acontecendo quatro outros roteiristas para darem uma pincelada e consertarem algumas coisinhas que não estavam muito legais, segundo Wyler. E apesar disso, o Thunberg exigiu que ele fosse o único a ser creditado pelo roteiro de Ben-U, e isso deixou o Wyler um potecido da vida. Mas ele deve ter dado aquele sorrisinho malicioso quando o Thunberg não levou o Oscar de melhor roteiro, né? O filme é protagonizado pelo lendário Carlton Halston, dos clássicos Os Dez Mandamentos e Planeta dos Macacos. Também conta no elenco Jack Hawkins, Haya Hararit e Hugh Griffith. Eu tive que ler, galera, porque é difícil pra caralho dizer esses nomes. Ele foi produzido por Zanziballitz, que também produziu Covades, a dele do Michaelis Rossa, que também leva os créditos pela trilha de Fatalidade, e a fotografia do celebrado Robert Zurtis, que também fotografou As Minhas do Rei Salomão e A Primeira Noite de Um Homem. E o lançamento desse filme foi bem turbulento, né? Porque ele foi lançado pela MGM e a MGM estava passando por um momento muito difícil, quase indo à falência. E parte desses apertos financeiros foram causados pelas decisões anticoncorrenciais que os tribunais americanos estavam impondo nas produtoras de filmes. Ou seja, a distribuição dos cinemas e a produção dos estúdios deveriam ser completamente separados. E Ben-Hur foi o grande all-in da MGM, graças a eles conseguiram se livrar desses problemas financeiros e sair daquela ameaça de falência. O filme custou 15 milhões de dólares, a MGM investiu tudo nesse filme e graças a eles conseguiram sair da falência, porque o filme faturou nada mais, nada menos que 70 milhões de dólares. Vale citar a direção de arte aqui, que teve um trabalho impecável, incrível, meticuloso. A gente consegue distinguir perfeitamente quem é um soldado romano ou quem é um senador romano. Uma curiosidade muito falada e muito popular que destaca de longe esse filme é que ele usou a câmera Ultra Panavision 70. Usando assim uma lente de 65 milímetros pra dar aquela imagem wise, incrível que a gente vê no cinema e que a gente ama tanto. O Tarantino usou essa lente nos Oito Odiados e também outros filmes usaram ela. Inclusive Rogue One também teve algumas cenas gravadas com essa lente, mas Ben-Hur é o que merece destaque. O filme é considerado um épico, ou seja, ele conta a história de um grande herói ou de um grande povo. Na verdade essa questão do filme épico é um pouco relativa e discutida. O que seria um filme épico? Seria um gênio ou seria um filme com um bom investimento? Então vamos deixar assim por enquanto. Ben-Hur é considerado um filme épico. Ele tem todos os valores de produção de um filme épico. Também ele pode ser classificado como filme épico de gênero. Então mais pra frente, a gente faz um vídeo só sobre épicos pra gente se aprofundar ainda mais. Porém uma coisa que nós não podemos deixar de falar aqui é da incrível e marcante cena da Corrida de Bigas. A Corrida de Bigas teve 1.500 figurantes e ela foi construída no cenário de 73 mil metros quadrados no estúdio em Cinescita em Roma. E o curioso é que tinha ônibus de hora em hora pra levar curiosos até lá pra assistir. Essa cena custou 1 milhão de dólares e ela levou 94 dias pra ser filmada. Ela foi dirigida por Andrew Marton, Mario Soldati e Akima Kanuti. Eles são especialistas em dirigir cenas de perigo. E aqui foram utilizados 5 câmeras, 76 cavalos e foram construídos 18 bigas. E o Carlton Hells já sabia pilotar uma carroça com 2 cavalos por causa dos 10 mandamentos, mas aqui ele teve que pilotar uma carroça com 4. E todos os sons aqui não foram gravados na hora da filmagem, tudo foi feito na pós-produção. E na época o William Wyler convidou o David Lean que fez a ponte do rio Kawaii pra dirigir as cenas de corrida. O Wyler até falou que o Lean receberia créditos especiais, mas o Lean não quis não. Ele recusou dizendo que o William Wyler tinha talento suficiente pra fazer a cena funcionar. Eles tentaram usar um boneco, mas isso não deu muito certo, parece que não ficou muito realista. Então eles acabaram usando o próprio Stephen Boyd pra poder fazer a cena em que ele é arrastado pelo cavalo. Imagina só, o cara tava lá sendo puxado. Deve ter sido muito complicado. Originalmente a lente 65mm não ia entrar nesse filme. Isso foi uma imposição dos estúdios e o William Wyler era completamente contra. Ainda bem né, porque a gente pode ver que em questão fotográfica esse filme é belíssimo. E tudo graças a essa lente. A produção construiu uma enfermaria para cenas de bigas, porque ela sabia que ia ser algo muito tenso, mas felizmente ninguém se machucou. O que me deixa um tanto quanto surpreso, porque a gente pode notar que aquelas cenas são bem intensas, são bem fortes e... Todo mundo saiu ileso. O Wyler escolheu todos os ângulos de câmera dessa cena de corrida, mas deixou a direção por conta dos diretores de segunda unidade. E ao ver o material bruto, ele disse que aquela era uma das maiores conquistas cinematográficas da história. E algumas bigas tinham 3 ao invés de 4 cavalos para facilitar o trabalho de câmera. O Sérgio Leone também era diretor de segunda unidade e ele clamou a direção da cena de corrida de bigas. E parem pra pensar, não tinha CG nessa época. Tudo foi construído minuciosamente nas mãos de arquitetos profissionais que foram contratados para fazer esse filme. Na plateia nós não vemos nenhum boneco. Todos que estão ali são atores. Para não influenciar na cena do Nascimento de Cristo, que é uma das primeiras cenas do filme, o William Wyler conseguiu uma autorização da MGM para que aquele leão que aparece nos começos do filme da produtora não rugisse. Até hoje isso é um dos únicos 4 filmes que isso aconteceu. O estúdio recebeu nada mais nada menos que 380 quilômetros de filmes 65 milímetros para as gravações. É muito filme. 307 foram construídos ao longo de 5 anos de pesquisa e 14 meses de trabalho. Agora vamos falar de algumas curiosidades de Ben Hur. Uma coisa importante de se dizer sobre o sucesso de Ben Hur é que ele recebeu 12 indicações ao Oscar, ficando apenas atrás de Titanic e Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. Dessas 12 indicações ele levou 11 estatuetas, sendo essas de montagem, figurino, efeitos especiais, fotografia, trilha sonora, som, direção de arte, ator, ator coadjuvante, direção e melhor filme. E agora o vencedor, Ben Hur Sam Zimbley. O quarteirão de Jerusalém mostrado no filme é historicamente correto. A pesquisa dos caras foi tão profunda que eles conseguiram refazer o quarteirão como ele era antigamente. E uma curiosidade interessante é que o Wyler decidiu que todos os romanos do filme fossem britânicos e todos os judeus americanos. O que será que esse cara estava pensando quando ele decidiu isso, né? Gore Vidal, um dos escritores originais do filme, ele declarou certa vez que haveria um relacionamento homoafetivo entre Ben Hur e Messala. Como o William Wyler sabia que o Hanston, o ator que interpreta o Ben Hur, ele não interpretaria um personagem gay, o Gore Vidal, então, ele sugeriu contar isso apenas para Stephen Boyd, o ator que faz o Messala. E foi nesse momento que eles entraram num acordo. Toda vez que o Stephen Boyd fosse contracenar com Carlton Hamston, ele contracenaria como se estivesse apaixonado pelo personagem. Isso é muito interessante, que depois que você revê o filme sobre essa perspectiva, você realmente consegue perceber que o Messala está aparentemente apaixonado por Ben Hur. O ator é tão bom na sua interpretação que ele consegue termos parecer isso de forma sutil no filme. Após as filmagens de Ben Hur, todos os sets foram destruídos por ordem de Sam Zimbalist, um dos produtores do filme. Sam não queria que os sets de filmagem fossem utilizados em produções italianas menores. Isso era muito comum na época, o pessoal reaproveitava os sets para fazer outros filmes. Em 1953, quando estavam recém começando com a ideia de produzir o filme, a MGM contratou Sidney Franklin para dirigir o projeto, e Marlon Brando seria Judah Ben Hur. Já imaginou o Ben Hur com aquela pegada de galã do Marlon Brando? Não ia dar muito certo, né? Depois de se tornar peça de teatro, o filme ganhou sua primeira adaptação cinematográfica não autorizada. Isso foi em 1907, e foi um curta-metragem de 15 minutos apenas. Por ser uma produção não autorizada, acabou sendo um objeto de ação judicial nos Estados Unidos, foi um dos maiores na época. Essa ação judicial foi tão grande que ela é até hoje estudada nas faculdades de direitos da América. Bom, é isso aí galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós estamos com muitas ideias de conteúdo para trazer para vocês. Ainda vai ter muito cinema, literatura, games e tudo que a cultura pop tem de bom para nos oferecer. E como eu havia dito lá atrás, este canal é um derivado do site BooksTime Brasil. Lá nós temos uma equipe incrível, que está sempre entrando conteúdo novo. Estamos sempre postando críticas, resenhas, contos, poemas. Então, sempre tem alguma coisa nova para você ler lá. Temos também dois podcasts. Um deles sai na segunda-feira, se chama O Expresso do Dia. Este podcast é mais focado para literatura, HQs, mangás e derivados. Pô, é um podcast um pouquinho mais curto, enxuto, porém com uma qualidade impecável. Outro podcast que nós temos também é o Caputino Cast. Este é um podcast um pouco mais robusto, com uma certa irreverência, onde nós tratamos dos mais diversos assuntos. Então, não se esqueça de visitar a BooksTime Brasil. Nós sempre temos conteúdo novo para vocês. Porém, antes de ir lá, clica aqui embaixo, se inscreve, curte, comenta. O feedback de vocês é muito importante para a gente crescer. Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima. O filme foi dirigido por... Foi lançado em 1880 por... Por quem eu não lembro por quem li... Cinematográfica do romance Benhur, Um Cunto de Cristo, 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 Cristo. O livro conta a história de Judas Benhur, um rico judeu da Judeia, Judeia, Judeia. Traído pelo seu amigo romano. Seu amigo de infância romano, me sala. Eu digo isso porque essa história, ela corre para lá. Para ela, para, para ela, para lá, para ela, para ela, para ela, para ela. Para ela, para ela, para ela.